A Azul e Branco trouxe para a passarela do samba Chico Coimbra uma celebração ao centenário de Bacabal, cidade maranhense da região do Mearim. A Turma do Quinto apresentou uma vertente pluralizada da cidade com um mergulho na história e na cultura do povo. A fé, a política, o esporte, entre diversas abordagens. Várias vezes eu conversei com muitas pessoas a respeito do centenário. E aí, se eu oportunizar de estar saindo numa escola de samba que homenageia o centenário, é um momento único. Porque você talvez, quem esteja hoje aqui, se eu oportunizar, não vai estar no próximo centenário. Ou talvez não, não vai estar. Então assim, são momentos que a gente tem que fazer memória e história. Para mim é um prazer representar o meu povo, a minha cidade e saber que nós estamos há 100 anos, há 100 anos com muita satisfação, com muita festa, com muita alegria. Bacabal é isso, muita festa. Pode olhar que o carnaval está bonito, está bonito de se ver e está bonito de se brincar. Mas é muito gratificante a gente representar o nosso terrão, viu? Isso é sem palavras, viu? Sem muita coisa, muita emoção. A gente não poderia estar aqui. São 100 anos de tradição de Bacabal. Sem dúvida, viu? Mais 100 anos, viu? Primeiro eu fico feliz de ver Bacabal sendo homenageada na parceria do Samba e São Luís. Bacabal, pelo seu centenário, nos 100 anos, é a nossa cidade. Uma cidade que tem uma história na cultura, no esporte, na vida social do Estado, na vida política. E hoje, nós agradecemos muito o apoio do prefeito Edivan Brandão, que foi fundamental hoje para que a escola pudesse também sair bonita. A presença da nossa vice-prefeita Gracilete, do nosso senador João Alberto, do deputado federal João Marcelo. E de várias pessoas que vieram também de Bacabal, que vieram para o Espada do Desfile. Eu fico feliz de ver essa homenagem da Madre Deus, da Turma do Guido, que é uma escola que faz parte da minha história, porque eu sou filho da Madre Deus. E essa homenagem, como eu disse, é uma homenagem justa para uma cidade que merece todas as homenagens do Maranhão, pela importância que ela tem na vida do nosso Estado. E eu fico muito feliz de ver hoje esse grande público aqui, prestigiando uma escola que está bonita, que veio organizada hoje com a comunidade da Madre Deus, que vestiu essa homenagem e que está muito empolgada para levar o campeonato este ano, do Carnaval do Maranhão, levando o Centenário de Bacabal para a Avenida de São Luís. É uma proposta da Madre Deus, é uma proposta para homenagear o Centenário de Bacabal, porque não é todo dia que se faz 100 anos, né? 100 anos é uma data histórica, uma data que você tem que comemorar. Então nós estamos mostrando ao povo de São Luís, ao povo de São Luís e espero também, todo mundo do Maranhão, o que é Bacabal, o que tem Bacabal para mostrar. Quantos carros alegóricos e quantas pessoas participam? 4 carros alegóricos, 1.500 pessoas. E quantas? 17. Na passarela do samba da nossa capital, São Luís, a turma do quinto contou a história dos 100 anos da cidade de Bacabal. Acompanhe agora como foi na passarela do samba a turma do quinto. No carro abre alas da turma do quinto, a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira da cidade de Bacabal. O cantor e compositor, instrumentista bacabalense Papete foi homenageado. Exemplo de outros artistas da terra também foram lembrados no desfile. A última alegoria da escola trouxe uma homenagem ao Bacabal Esporte Clube da cidade, que foi o primeiro campeão maranhense do interior. Com bandeiras até faixas, torcedores da turma do quinto foram ao delírio nas arquibancadas da passarela do samba. Faz emocionante, viu? Aqui não tem Rio de Janeiro, não tem São Paulo, não tem Bahia. Turma do quinto, Bacabal, 100 anos. Parabéns ao prefeito Adivan, parabéns a Roberto Costa. E quem não viu, perdeu, viu? Muito emocionante. Vários bacabalenses desfilaram na turma do quinto. A professora Lea, aos 60 anos, mostrou que ainda tem muito samba no pé. O prefeito Adivan Brandão de Bacabal foi representado pela vice-prefeita Graciette Lisboa. É um momento de muita satisfação porque aqui estou representando o prefeito Adivan Brandão, que está em Bacabal também conduzindo as festas da cidade também. E estamos aqui também acompanhados do nosso querido deputado Roberto. Estou muito feliz porque a turma do quinto, ela canta o azul e branco de Bacabal. Ela canta, contando a história desse município, um município tão querido. Um município que a cada dia que passa vem crescendo mais. E a gente que está ali à frente daquela cidade, como vice-prefeita, sonha e quer muito mais que aquela cidade cresça. Cresce em tudo. Na educação, na saúde, na infraestrutura. Queria dizer ao povo de Bacabal que a satisfação, a emoção é muito grande. Os carros aqui todos muito bonitos. Todo mundo muito bem arrumado. E parabéns para a escola. Parabéns para a turma do quinto. A emoção tomou conta do ex-senador João Alberto em ver a sua querida Bacabal homenageada. Eu fico muito lisonjeado. Até o pessoal me procurando aqui, todos me tirando fotografia comigo. Me deixa realmente feliz por ver o povo de Bacabal, mesmo aqui em São Luís, prestar essa homenagem a mim, a esse conterrâneo, a esse amigo que eu me considero sempre da cidade da minha querida Bacabal. Bacabal de Raimunda Loyola, Bacabal de Cassuza, Bacabal de Coelho, Bacabal de muitos e muitos que contribuíram. Hoje eu estava vendo um samba feito pelo Zé Lopes e vi Zé dos Santos, vi Zé Bicudo, vi Marcelino, vi Deordete, vi Chicão, Tramichó, e isso me deixou com as lágrimas nos olhos, companheiros que Deus já levou. E ainda eu estou aqui para poder fazer alguma coisa pela minha terra, coisas que eles sempre queriam fazer. E essa história você contou na avenida hoje? Agora eu estou alegre, estou feliz da vida. A alegria do deputado Roberto Costa na passarela do samba contagiava a todos, mas uma demonstração de amor e respeito por Bacabal do deputado Roberto Costa, que faz parte da história dos 100 anos de Bacabal. Ele foi uma homenagem bonita que a toma do filho fez, a escola entrou muito empolgada, fechou com o público, porque acima de mim fez um desfile bonito, marcando os pontos altos da nossa cidade, a nossa querida Santa Terezinha, a história cultural com a homenagem à Papete, a homenagem ao BEC, nosso Bacabal Esporte Clube, e tantas histórias do futebol de Bacabal. Então eu fico feliz de ver essa grande homenagem da turma do Guido, do Carnaval do Maranhão, mostrando as riquezas que nosso Bacabal tem. E com a presença do nosso senador João Alberto, que foi um ponto alto, mostrando o quanto ele tem amor, o carinho pela cidade, e que veio também prestigiar com a nossa vice-presidente, com o deputado João Marcelo, e com os nossos amigos de Bacabal que vieram prestigiar esse grande desfile. Uma emoção que vai entrar para a história. Olha, desfilei por meu Bacabal. Vários Bacabalenses na homenagem da turma do Quinto, que contou também com a presença de vereadores de Bacabal, e do deputado federal João Marcelo, mesmo com o braço quebrado, fez questão de participar. Olha que coisa maravilhosa, acabamos de encerrar, sai da passarela, nosso grupo todinho, nossa Bacabal sendo homenageada, coisa mais linda do mundo. Eu acho que vai demorar outros 100 anos para a gente fazer uma homenagem tão bonita para o Bacabal. Para os amigos que ficaram em Bacabal, essa homenagem é para vocês. Foi tudo muito lindo, maravilhoso, tudo muito bem feito. Parabéns à turma do Quinto, parabéns aos organizadores. Muito lindo, tudo muito lindo. Muita felicidade aqui na passarela. A gente está muito feliz. É Bacabal sendo homenageado. Estamos aqui com o nosso deputado Roberto Gostas, deputado João Marcelo, e nosso eterno senador que também está sendo homenageado. E é que eu quero deixar meu abraço, meu agradecimento também pelo prefeito Edivan Brandão por acreditar na cultura da nossa cidade. Então, muito obrigada. E é isso aí. A emoção tomou conta, viu? Gratificante a gente estar participando de um evento desse tão importante em homenagem à nossa cidade. Nós sendo reconhecidos pela turma do Quinto aqui em São Luís, na escola de samba, e a euforia foi muito grande, a emoção foi muito grande. Eu cheguei a me emocionar dentro da passarela do samba. e, mais uma vez, Bacabal me emociona. A terceira escola desfilada no domingo foi a turma do Quinto. Alô, minha harmonia! Me chama! Não me deixe sozinho! Checo! Checo! Música 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 Música